Fala galera, trazendo aqui a Simone, que tirou ontem um diazinho desse mês que está tão corrido, muita turbulência, né? Essa confusão que eu vi com a irmã. E ela ontem foi curtir, gente, um pouquinho do dia com a família, com o maridão, com o filho. Então, gente, só que aconteceu algo ruim durante esse passeio ontem com o esposo. Vocês vão conferir tudo aqui no canal, mas antes, se você está curtindo esse vídeo no Instagram ou TikTok, é só me seguir. Se for canal do YouTube, se inscreva, ative o sino, sempre que tiver vídeo novo, YouTube entrega na hora. Hein, gente? Simbora curtir esse vídeo, hein? O que será que aconteceu com o esposo de Simone? Simbora pro vídeo. Fui. Oi, galerinha! Olha, uma luzinha aqui pra mim ver se eu vejo vocês. Tô aqui de boa na lagoa, dando uma descansadinha. Afinal de contas, a maratona de trabalho tá vindo por aí, né? Os sons vão estar... Se aproximando forte. Inclusive, essa semana tem uma dobrada pra fazer. Mas vai ser bacana. Sempre conto com a energia de vocês. Alegria. Vai ser muito especial enfrentar a maratona de São João juntos. E eu tô aproveitando esse momentozinho aqui, ó, de boa. Pra dar uma descansada, curtir a família, meus filhotes, meu marido. Que é bom demais, né? O bom da vida é isso, né? Família. Vou tirar uma foto do velho que tá na lagoa. Mano, que ferroada doido, viu? Que boa ferroada, velho. Qual o meu nome do bichinho que ficou? Abelha. Foi abelha mesmo? Deve ter sido. Não, aquele grandão é... Não sei se fala, maribondo. É ter sido qual é a mistura em tudo isso. É um evoluído. Que quase arranquei meu pé aqui. Gente, ele sentiu tanta dor na hora que... Bilicou ele. Sério? Sério, foda. Tem dedos que dá até febre, né? Eu vou tentar colocar a foto aqui do bicho que ficou aí.